Para se destacar no mercado imobiliário, é preciso investir em uma formação adequada e estar atento às novidades no ramo da tecnologia. É importante que o corretor tome alguns cuidados e se dedique ao máximo em suas qualificações. O ramo imobiliário é um mercado que atrai muitas pessoas com ânsia de obter grandes resultados. Porém, o que vemos são muitos dos ingressantes desistirem por não atingir a tão esperada prosperidade no tempo certo. Foi pensando nisso que selecionamos algumas dicas para melhorar o seu desempenho. Antes de entrar com tudo no ramo imobiliário, você precisa ter certeza que o seu perfil é adequado a esse tipo de venda. Nesse mercado, as vendas não ocorrem a todo instante. Por isso, é importante um tempo de espera e um plano de trabalho que considerem os períodos de safra. Mantenha uma boa apresentação pessoal, celular sempre disponível, carro abastecido e disposição para atender a todo momento. São requisitos indispensáveis para se tornar um corretor de sucesso. Nessa etapa, o corretor desenvolve ações para trazer ainda mais imóveis e clientes para a sua carteira de vendas. Estando completamente empenhado em atividades extra-escritório, um grande captador de imóveis é aquele com um vasto conhecimento no assunto. O que não pode faltar neste momento é uma pitada de criatividade e levar essas tarefas para atividades do cotidiano, como esportes, baladas, grupos, viagens e etc. Pode ser uma ótima oportunidade para divulgar o seu trabalho. Para mergulhar fundo nesse negócio, é preciso passar pela documentação imobiliária. É preciso entender e conhecer todos os documentos que sejam relacionados ao imóvel divulgado. Escritura, contratos de compra e venda, compromissos de compra e venda, certidão de matrícula do imóvel e etc. São alguns documentos que o corretor precisa entender para saber os locais de trâmite de documento e orientar o cliente da melhor forma. Gostou das dicas? Curta nosso vídeo, divulgue para os amigos e não esqueça de seguir nosso canal para mais conteúdo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!